A crise de saúde mundial, causada pela pandemia de Covid-19, exigia uma resposta solidária. Itaipu não poderia ficar de fora num momento de grande dificuldade pelo qual esta região oeste do Paraná estava passando. De imediato, Itaipu já começou a atuar em parceria com a Prefeitura do município de Foz do Iguaçu e com outras entidades públicas e inclusive privadas para poder ajudar a mitigar os efeitos da pandemia. Recursos da empresa binacional equiparam laboratórios e hospitais. Em apenas seis meses, estruturamos mais leitos de UTI do que toda a história do hospital em mais de 40 anos. Atendendo a um pedido do governo do estado, nós contratamos leitos hospitalares no hospital Madre de Guil e com isso permitiu que toda a área da nona regional de saúde tivesse mais um suporte para atender os pacientes. Conseguimos credenciar e habilitar o nosso laboratório de biologia molecular do Centro de Medicina Tropical para realizar os exames de PCR. Foi o primeiro laboratório que foi capacitado depois de Curitiba. E os testes que demoravam cerca de oito dias para irem a Curitiba e viram o resultado passaram a ser feitos em cerca de 24 horas. Esse credenciamento fez toda a diferença, não só para Foz do Iguaçu, mas para os nove municípios da nona regional. Já foram realizados pelo nosso laboratório cerca de 80 mil exames. É tecnologia utilizada ainda para mapear a presença do novo coronavírus em Foz do Iguaçu pela análise do esgoto. Itaipu também ajudou na compra de respiradores, camas hospitalares e até mesmo robôs de desinfecção. Itaipu disponibilizou equipamentos para o hospital municipal, para o hospital Costa Cavalcante, onde permitiu que nós tivéssemos profissionais recém-formados através de um convênio com a União Oeste, onde obra essencial para que a gente pudesse realmente ter mais assistência, uma assistência especializada nesse enfrentamento à pandemia. Esse é meu primeiro emprego, então começar numa UTI, com toda certeza, meus pacientes mais para frente agradecerão essa oportunidade, porque a qualidade da assistência cresce junto com a gente. E agora ela proporciona uma saúde de qualidade, então isso mostra uma sensibilidade, uma preocupação com o ser humano muito grande da Itaipu. A empresa binacional reforçou o cuidado com os próprios funcionários. Cuidados internos no trabalho, de distanciamento, obrigação de uso de máscaras, adaptação dos postos, das estações de trabalho para manter a proteção desses trabalhadores, medição de temperatura para acesso à empresa. Foi adotado o teletrabalho para proteger esses trabalhadores, desde que respeitasse a geração de energia. Fundamental para a gente possa desenvolver o trabalho de forma focada na atividade, sabendo que, diante das medidas protetivas, a chance de contaminação era mínima. Podia acontecer, mas era mínima. Uma série de medidas que fizeram com que os nossos empregados tivessem a segurança de que estavam sendo protegidos. Tanto que nós, graças a Deus, não tivemos nenhuma perda de nenhum empregado. Em julho deste ano, a estratégia rendeu a Itaipu um prêmio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De todo o Brasil, nas três esferas do poder público, municipal, federal e estadual, Itaipu recebeu esse reconhecimento como a que melhor conduziu as ações para proteger o empregado e a sua família. Cuidado que se estendeu a quem, fora da empresa, já vivia em situação frágil e que, com a pandemia, recebeu o apoio de Itaipu. Ela também teve um olhar social e um olhar na geração de renda. Lá em casa, somos dois guias de turismo. Temos três filhos com bastante necessidades, porque são crianças. E, realmente, a gente teve que se reinventar de uma hora para outra. A Itaipu foi uma grande parceira. Eles promoveram uma live, ano passado, e escolheram os profissionais do turismo para que fossem atendidos com os benefícios gerados por essa live. Algumas pessoas participaram de um curso oferecido pela Itaipu Binacional e, através da participação desse curso, recebendo uma bolsa. Foi uma ideia brilhante, que foi o capacita guias. E foi tão exitoso esse projeto que nós, recentemente, já nesse ano, desenvolvemos, junto com o Polo Iguaçu e também com o apoio sempre da Prefeitura de Fora do Iguaçu, o projeto Capacita Foz. A empresa também criou a campanha Vem para Foz, para divulgar a cidade como um atrativo turístico seguro, com certificados sanitários e muitos lugares ao ar livre para visitar. Acho que a cidade está saindo muito mais forte. Ela se uniu, mostrou a grandeza das instituições iguaçuenses, no sentido de enfrentar e vencer uma pandemia que é algo histórico nas nossas vidas. Legenda Adriana Zanotto